Mas vamos triunfar. Mais uma parada no Esporte Total, já já a gente está de volta. Fica por aí. Campeonato Carioca. Oferecimento. Profetize nos confrontos do Carioca na Bete Nacional. Betano. Aposte no que você acredita. Seja super com a Super Bete. Vivo Pré. Vem pro Vivo Pré, o maior pré do Brasil. E Caixa. Fique atento contra golpes. Desconfie sempre. Dúvidas sobre futebol? Aqui, a história é com o craque Zico. Daqui a pouco, não perca. Resenha do Galinho. Quem conhece, quer pra sempre. Aiva. Seu som, sua imagem. Você quer a adrenalina dos esportes ao vivo e do cassino em um só lugar? Vem pra CitoBete. Seu destino final das apostas esportivas, cassino e jogos online. E tem um super passaporte de boas-vindas pra você se divertir em toda a plataforma. Acesse o QR Code ou www.citobete.com e veja como conquistar o seu. Sinta a emoção de jogar na CitoBete com bônus diários, suporte 24 horas, VIP e plano de fidelidade. Aqui a diversão nunca acaba. CitoBete. Só falta você. Você já reparou que tá todo mundo vivendo na velocidade 2x? A Eisenbahn convida você a apreciar o que realmente importa no tempo certo. Bora ativar o modo Eisen? É na velocidade 1x que a vida acontece. Aprecie com moderação. Um super nome tá chegando da Europa. Para agitar o futebol brasileiro. Ele faz o que ninguém faz, né? Jogue grátis e ganhe muito. Seja super com Superbet. Reverenciado através dos tempos. Último posto que o mortal consegue alcançar. Shogun. Shogun, a gloriosa saga do Japão. Já disponível no Star Plus. Arte rupestre são as representações artísticas pré-históricas, feitas em paredes ou tetos em cavernas e abrigos rochosos. Ou mesmo em superfícies rochosas ao ar livre, dividida em dois tipos. A pintura rupestre é feita por composições realizadas com pigmentos e a gravura rupestre, imagens gravadas em incisões na própria rocha. Quando Marcelino Sanz de Saltuola encontrou as pinturas da caverna de Altamira, na Espanha, há cerca de 150 anos atrás, elas foram consideradas uma fraude pelos acadêmicos, com base no pensamento darwiniano sobre a evolução das espécies, já que para ele, os humanos primitivos não podiam ter sido tão avançados e ter criado arte. No Brasil, encontramos arte rupestre em todo o território nacional. O principal sítio é o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, patrimônio mundial da Unesco, com o maior acervo do continente americano. Eu acho que você pode me ajudar a pensar numa estratégia. Pela minha experiência, Aivar nunca faz o que esperamos que ele faça. Não lute contra Aivar. Se eles matarem Bjorn, então você será o rei de Catecate. No jogo entre irmãos, quem vai dar cheque mate? A guerra está vindo. Vai ser como Ragnarok. Nesta terça, dez e meia da noite, Vikings, na Bandi. Quando você abre uma Império Lager, a perfeição acontece. Porque a Império Lager tem três maltes importados e ingredientes altamente selecionados. Uma receita primorosa que segue com rigor a lei da pureza da cerveja. E um sabor especialmente marcante para os paladares mais exigentes. Afinal, se tem Império Lager, está perfeito. Império, a puro malte do Brasil. Aprecie com moderação. Bosch Cup. Oferecimento. Império, a puro malte do Brasil.